Vamos falar um pouquinho de velocidade na terra, o Paraná conheceu nesse final de semana seus campeões da velocidade na terra. Na categoria Fusca, que é a que teve participação de pilotos na nossa cidade, só deu ponta grossa. Aliás, não temos um campeão, e sim um bicampeão. Juliano dos Anjos chegou em segundo lugar nas duas baterias realizadas em São José dos Pinhais e sagrou-se bicampeão paranaense da categoria. Nosso bicampeão está conosco hoje aqui, juntamente com o Ângelo Gomes, que é o nosso comentarista da velocidade. Amigo, primeiro lugar, parabéns, o nome de Ponta Grossa, no lugar mais alto do pódio, a cidade realmente campeoníssima nessa categoria Fusca Velocidade. Boa noite, Bior, boa noite a todos. Neste final de semana, graças ao bom Deus, nós conseguimos erguer o título pela segunda vez. Mas isso até não é tão importante. O que é mais importante é que deu para ver o potencial que é a nossa cidade. Como você mesmo comentou, nós somos um ícone, somos uma referência em velocidade na terra. Então, o primeiro lugar, o segundo lugar são de dentro da nossa cidade e isso nos enche deu orgulho, porque isso é bom para nós, bom para a cidade e para todos os efeitos foi muito bom. Esse final de semana foi show de bola. Com certeza. Ângelo Gomes, nosso comentarista, aqui na colocação. Isso aqui são cinco pontagrossenses? É isso ou tem alguém furando aí? Boa noite. Boa noite. Só o Edson, que mora em Curitiba, que ficou em terceiro lugar, o resto são todos aqui de Ponta Grossa. Juliano dos Anjos, 259, Luiz Fernando Tati, 242, terceira colocação para o Edson Bueno, 236, quarto lugar, Ailson Penteado Júnior, 223 e Luciano Laroca Rosa, 176 pontos. A gente pode falar que deu a lógica pela regularidade, Ângelo? Sim, acho que sim. O campeonato foi decidido nos detalhes. Tanto o Juliano, como o Nando, como o Edson, o Ailson vieram com desempenhos muito bons durante o ano e foi decidido nos detalhes, numa falhazinha, numa escorregada, num problema mecânico que algum teve, foi decidido nos detalhes mesmo nesse campeonato. Bem, eu vou pedir para o João Paulo colocar as imagens. Primeira bateria, vamos falar um pouquinho da primeira bateria, onde o Juliano dos Anjos começou a dar os primeiros passos ali rumo ao título, onde a coisa começou, você já acompanha a largada ali, o Juliano já se posicionou bem, né? É, ele largou da terceira posição, conseguiu manter a posição dele ali na largada e foi para cima dos dois primeiros colocados. É, na verdade ele ficou, quem estava na segunda posição ali? Em primeiro lugar estava o... Na primeiro lugar é o Edson Bueno, que ele fez a pole position e largou. Certo. Em segundo lugar o Jefferson Pontes, que é aqui de Ponta Grossa também, ele não participa do Paranense, participou só dessa etapa, andou bem, classificou no segundo lugar. E em terceiro está subindo o Juliano. Agora você vai acompanhar que daqui a pouquinho tem a ultrapassagem do Juliano em cima do Jefferson. O Juliano que inclusive está gostando de um barranco que tem lá em São José dos Pinhais, ele andou, foi o Juliano o quê? Foi você, Juliano? Você deu uma pegadinha no barranco também esse final de semana ou não? Eu não sei, parece que tem uma imagem. Além dessa imagem do Juliano, tem um acidente simplesmente espetacular envolvendo o tanque, que é o irmão do Juliano, né? Negócio que, pô, não é fácil você ver aquilo ali, hein? É, esse barranco eu estreei ele na corrida passada. É, isso eu me lembro. E o Fábio teve a estreia dele agora nessa corrida com um acidente. Ah, será que foi o Fábio então? Ah, tá no... Mas tem uma pegadinha ali meio diferente do Juliano. Aí você está acompanhando, já estamos mais ou menos para o final dessa primeira bateria, né? Isso, esse carro é o Edson, ali alguém dando uma escorregadinha na farofa, aí é o acidente. Gente, olha só que capotamento do tanque. E o que eu fiquei admirado é que logo em seguida, nós vamos ter... Eu tive a impressão no momento de ver o braço dele, mas acho que não era mesmo, né? Porque tem uma proteção ali, né, Ângelo? Tem, todos os carros é obrigatório ter uma rede de proteção ali na porta para evitar isso mesmo. O que me impressionou foi que segundos depois ele tentou tirar o carro da pista. Ele estava completamente consciente. Sim, sim. Quer dizer, olha só o que ele faz, ó. Ó, ele já está tentando tirar o carro da pista. Só que daí ele tinha perdido roda, metade do carro já estava amassado. É o reflexo do piloto, ele às vezes não tem noção do que aconteceu e quer continuar a corrida para buscar as posições que ele perdeu ali. Mas aí deu PT no carro, ou não? Ficou bem variável, né? Dá para consertar, mas vai ter um bom tempo de conserto lá no Tiriva. Olha só. O tanque ainda se acidentou na primeira bateria. Até por sinal, isso aí está gerando buchicho via Facebook, né? Os caras estão se pegando na conversa aí. Um diz que foi um. Não, porque você me fechou, não sei aonde, me fechou aqui. Mas é... É a conversa que tem, não leva a nada essas conversas. Quem manda mesmo é a Federação, é eles que analisaram as imagens e entenderam que foi tudo normal. Você tem ali uma equipe que acompanha e ali eles dão ali o parecer. Sim, sim. E já definem ali mesmo, né? Sempre que eles precisam, eles consultam as nossas imagens para poder decidir alguma coisa. A Federação sempre faz esse procedimento. Aí o Juliano já estava na segunda colocação nessa bateria. Ele já tinha passado o Jefferson, né? Isso. E na frente ia tranquilo. O Edson, que abriu uma boa... Nessa confusão, ele abriu um pouco de vantagem e manteve até o final da primeira bateria. Aí você vai acompanhando então a vitória do Edson. E na verdade você ali, Juliano, você estava tranquilo, porque o teu objetivo era ficar entre os primeiros. Então quer dizer, ali não tinha o que, que queria alcançar o Edson. Olha lá, está vendo lá o que ele fez? Ele subiu no barranco lá, né? Foi uma pegadinha e foi na outra curva, na segunda curva. Não, essa eu não me lembro. É, não. A Adriana foi, foi sim. É 23 que está lá, viu? Olha só. O Juliano então tentando conhecer todos os barrancos do Autódromo de São José dos Pires. Aí é a largada que nós temos aí duas câmeras, uma na frente do carro do Juliano e outra na traseira. Você vai acompanhando a largada, o Juliano já se posicionando bem, né? Isso, do lado dele o Adriano, aqui do outro lado o Nando. Aí na frente o Jefferson Pontes, que largou na segunda colocação. Isso, daqui a pouco também já tem a ultrapassagem do Juliano em cima do Jefferson, né? Aí é o início da bateria novamente e aí a ultrapassagem do Juliano. É na reta de chegada ali, tomou bem a curva, já tomou a frente. É, olha, agora pela câmera de trás ele já... Uma ultrapassagem tranquila. Olha só, ali tem, eu acho que o Jefferson que andou... Acho que o Jefferson deu uma pegadinha no barranco também ali. Todo mundo andando forte esse final de semana, hein? Vamos para a segunda bateria então. De novo, o Edson na frente, né? Só que agora o Juliano... Na segunda colocação, largou bem também, defendeu a posição dele ali. O carro do Edson realmente a gente tem que convir, né? Estava no ponto, estava certinho esse final de semana, né, Juliano? É, o carro do Fumacinha, ele está muito bem acertado, né? Então nós já estamos pensando que no ano que vem vai ser complicado andar com esse cara, viu? É, mas é bom, né? Aumenta o nível de competitividade, aumenta a emoção, né? E com certeza as corridas ficam bem mais, né, fortes de procuração, né? Sim, sim. Esse ano já teve um crescimento muito grande na categoria, todo mundo procurando melhorar seu equipamento, os pilotos treinando, melhorando suas habilidades. Foi um... O nível técnico da categoria cresceu muito esse ano. É, aí você já está na metade da prova, porque na verdade essa segunda bateria, ela não teve muita novidade, né, Juliano? Você largou em segundo, foi a única coisa que poderia te tirar ali, eu não sei nem se tirava o título mais, já seria uma quebra de carro. E você mandou tranquilo, estava boa a segunda colocação, né? Dava o título, né? É, na segunda bateria eu já poderia chegar lá em décimo, décimo primeiro, que ainda daria o campeonato. Então, mas a segunda bateria foi tranquila. O problema maior foi nas quatro últimas voltas, que eu não conseguia mais andar. Eu não... A emoção tomou conta, não conseguia mais tocar. Tanto é que eu devagar, eu não conseguia fazer mais volta, não conseguia fazer mais curva, eu não conseguia fazer mais nada. O tempo não passava, o final da corrida não vinha. Quatro voltas finais pareciam umas cem milhas para mim, cara. Não parava nunca, não ia acabar. Que bacana. Sabe? De emoção que estava. Então, mas foi bom. A segunda bateria foi legal. E um título, né? Um bicampeonato que vem mais uma vez, graças ao trabalho da equipe. Aí a bandeirada de chegada, chegando o Edson. E daí eu acho que já atrás já não. Ali o retardatário, o Adriano estava com o retardatário. E a equipe comemorando ali. É, eu estava esperando, na verdade, a família 23, esperando o campeoníssimo Juliano. E daí a vibração toda, o Juliano passou, bandeirada para ele em segundo lugar. E logo em seguida, ele já sendo recebido de braços abertos, uma bandeira. E essa bandeira só faltou escrever, eu já sabia, né? Já estava com o bicampeonato estampado ali, né? O pessoal ajeitando para a volta da vitória, né, Juliano? Que bacana, né? É, foi muito bacana. Foi gratificante, né? Chegar ao final de um campeonato, saber que todos nós, esses companheiros, esses parceiros que começaram o ano, terminaram o ano junto com nós, ajudando, participando, ajudando a levar, a trazer esse título de volta para a nossa equipe. Bacana. E daí o Juliano aí com a bandeira da vitória, bicampeão paranaense de 2013. O nosso campeão da velocidade na terra, fazendo a sua volta da vitória, daí a chegada com direito a champanhe, com direito a champanhe já nos boxes, né? É, aí a gente entrega, né? A gente fica muito emocionado. É o resultado de um trabalho, né? Um trabalho bacana, que deu tudo certo aí, uma temporada magnífica para você. Mais uma vez, né, Juliano? Mais uma vez, né? Eu queria mandar um cordial abraço para o meu amigo Tiriva, né? Que ele não parava de chorar. Eu não sei por que o cara chora tanto, mas faz parte da emoção dele, né? É sentimento, né? Então eu quero mandar um abraço para ele, né? Ele é muito parceiro, muito meu amigo. Mandar um abraço para toda a minha equipe, né? O seu Zíris, principalmente, que é o nosso patriarca, né? O nosso mais idoso que nós temos lá. Mas nós preservamos eles demais, assim, nós queremos ele muito junto com nós. O seu Zíris, pai do Ângelo, né? Maravilha. Que bom, viu, Ângelo? Que legal. E olha, vamos estender um abraço também a você, a sua equipe de trabalho. Eu sei que você é um batalhador, um apaixonado pela velocidade na terra. Tenho o maior prazer no que faz. Graças a você e a tua equipe, o Cido Esporte, esse ano, ele acompanhou para e passo a velocidade na terra do Paraná. Acompanhou os pontagrossenses nessa competição. Então, olha, eu já tenho um parceiro desse lado aqui. E agora, mais do que parceiro, você, o Daniel, tem mais outro menino que te ajuda, né? O Thiago e o Bruno, que fizeram as imagens desse final de semana lá. Perfeitas as imagens, perfeito. Quer dizer, eu não posso falar perfeito o capotamento, né? Mas, perfeita a imagem do capotamento, né? Com certeza, o tanque, a hora que vê isso aí, ele vai, poxa vida, o homem lá em cima é grande mesmo. Olha, parabéns a todos vocês. Ficamos muito felizes por tudo que aconteceu. A parceria deu certo, a parceria é campeã. A nossa parceria é perfeita, né? Cada um fez o que sabe, né? Eu cuidei das imagens, ele cuidou da pilotagem. Você do programa aqui da apresentação, que já tem um sucesso muito grande. Você sabe, quem pode assistir na TV, quem não pode, espera sair no YouTube. Todo mundo comenta. Então, foi uma parceria de sucesso mesmo. Maravilha. Quero agradecer a presença de vocês. E, mais uma vez, um abraço muito forte à Família 23, a todas as pessoas que têm essa paixão pela velocidade na Terra. A gente percebe muita dedicação, muito empenho em fazer as coisas darem certo. E, principalmente, colocando o nome de Ponta Grossa em evidência. Isso aí é show de bola. Vocês merecem o meu respeito. Viu, Juliano? Nós é que agradecemos a oportunidade que você nos concede. Queremos a nossa equipe agradecer a você, o teu programa, por nos colocar como intermediários da velocidade na Terra e o povo em si que assiste a nós. E agradecer de volta a toda a minha equipe, por completo, desde o menor até o maior, até as crianças que vêm dar um abraço tão aconchegante na gente quando a gente chega da corrida. Isso não tem dinheiro que pague, isso não tem pontuação, isso não tem nada. É uma emoção pura dentro da gente. Maravilha. Da mesma forma para você, parceiro Ângelo, 10, o trabalho de vocês foi magnífico. Sem vocês, o Cia do Esporte não poderia ter acompanhado a velocidade na Terra esse ano. Valeu, obrigado. Fazer mais um agradecimento que eu queria fazer para a minha esposa, que aguentou eu fora desses finais de semana e de trabalho. Sempre agradecer a ela. E é isso, a gente faz porque gosta, porque é para a nossa equipe. Então vale muito a pena. Tão campeão quanto você. Valeu. Olha, antes de... Você acompanhou com a gente aqui, Juliano dos Anjos, bicampeão paranaense da velocidade na Terra, Ângelo Gomes, nosso querido amigo, falando aí, analisando os resultados finais dos pontagrossenses. É realmente muito bacana a gente divulgar mais uma vitória da nossa cidade. Eu quero rock! Rock! Eu quero rock! Rock! Eu quero rock! Rock! Eu quero rock! Rock! Turn it down, você diz, mas tudo eu tenho a dizer, é que eu tenho a dizer, não! Não! Não, 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 não. Tell me not to play For all I gotta say to you Tell me not to play I say no! No! No, 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 no So if you ask me why I like the way I play There's only one thing I can say Do you I wanna rock Rock! Tchau, tchau.